. Você vai se mudar? Que coisa, você não leva nada a sério, né? Só porque a gente teve uma briguinha? Uma briguinha, uma briguinha. Não, eu não vou me mudar porque tivemos uma briguinha. Eu vou me mudar porque eu não acho nada legal ser seduzido. Seduzido? É, seduzido. Você me seduziu. Eu não estou falando aqui dentro, não. Eu estou falando lá fora. Você me fez pensar que eu era especial. Você é especial. Você é especial de uma maneira diferente. Você é meu amigo. E tem mais. Eu tive que seduzir você. Você nunca teria tomado a iniciativa. Aqui. Eu era feliz sendo seu amigo. E como é que você explica este último mês? Eu não sei. Cara, eu não sei. Eu fui apanhado neste teu campo gravitacional. Me dá. Pode chamar do que você quiser. Eu não tive escolha na hora. Mas acabou, Alex. Esquece. Porque pra mim já chega. Porque eu estou cansado de ser seu capacho. Agora eu já saquei. Já saquei tudo. Sabe qual é o lance? Você não quer ser amada. Você quer ser desejada. Não é verdade. Eu quero ser amada. Eu só não estou acostumada. Você pensa que eu estou? Olha, Cris. Olha, Cris. Eu ia me sentir bem melhor se você gostasse de mim, tá? Diz que você gosta de mim. Porque eu teria muito amor pra você. Eu amaria muito você se você gostasse de mim. Claro, eu ia gostar muito de você se me amasse. Vai, atende. Quer atender? Não. Atende. Não. Alô. Aqui é o Slash. Eu quero falar com a Alex. Atende. É alguém que te deseja. Não. Dá aqui. Dá a mãozinha, dá. Alex. Aonde você vai, Cris? Aonde você vai? Cris. Solta. Cris. Cris. Alex, pegue o telefone. Alô, Alex. Você está aí? Lamento, rapaz. Mas acho que ainda não tem idade. Tem idade, sim. Ele tem idade. Aqui está. Pode deixar a garrafa. Pois é. Eu fiz o que me mandou fazer. Eu escrevi por inspiração. Eu saí e vivi a vida. Eu me... Eu experimentei uma paixão. Ah, hum...